Uhul, que mina simpática Me olhou de canto quando voltei na área Esse é o DJ Sabi, o moleque é fantasia O moleque é foda, de jojo na facinha Coxa importada, veio preparada Tu rosa a língua, amor Parecendo uma boquinha moça Vão me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar lutar Tu rosa a língua, amor Eu não te vou te deixar lutar Tu rosa a língua, amor Parecendo uma boquinha moça Vão me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar lutar Eu sou o moleque é fantasia Uhul, que mina simpática Me olhou de canto quando voltei na área Esse é o DJ Sabi, o moleque é fantasia O moleque é fantasia, de jojo na facinha Coxa importada, veio preparada Tu rosa a língua, amor Parecendo uma boquinha moça Vão me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar lutar Tu rosa a língua, amor Parecendo uma boquinha moça Vão me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar lutar Tu rosa a língua, amor Parecendo uma boquinha moça Vão me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar lutar